E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e é o seguinte pessoal, esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que eu fiz com o Mark Zero. Eles não tem início, apenas um fim, está tudo marcadinho aí no título e na descrição, beleza? O tweet do Mark está também aí na descrição, que foi, a gente gravou esse vídeo enquanto ele estava em live, tá pessoal? Eu vou fazer os cortes no vídeo de acordo com o assunto que estaremos conversando no vídeo. Então não percam nenhum, porque vai ser muito maneiro e se vocês gostarem deixem nos comentários para que eu traga mais vídeos neste estilo com outros youtubers ou com o próprio Mark mesmo. Beleza pessoal? Todos os links então estão na descrição, curtam aí, muito obrigado, um abraço do Patife e fiquem com o vídeo. Vou gravar então, tipo, vai dar pra fazer intro e tal. Olha só, meu Deus, sei de ouro. Nossa, tem mais dinheiro que eu, quero como eu comprar esse. Eu tenho o bombomzinho colado na minha calça, é muito sensual. Cadê? Que bombomzinho? É que acho que não vai dar pra ver de ângulo nenhum. Eu quero ver o bombomzinho, dá um pulo. Calma aí, eu vou agachar. Aí ó, dá pra ver... Ah, porra. Aí, tá onde o bombomzinho? Tá onde o sacalço desse bombomzinho? É um gato, tá em cima de um gato. Literalmente em cima de um gato. Gente, que horror, tadinho do gato. O gato tem se mexendo nesse portão. Vamos procurar a missãozinha? Vamos ver onde que é isso aqui. Eu posso escolher uma? Eu vou escolher uma? Pode. Eu vou escolher uma que tá do nosso lado. Vamos ver aqui. Apareceu pra você no mapa? Não. Não, eu vou aqui. Tá. Me segue. Segue o experiente aqui. O que é muito legal de jogar essa bagaça em multiplayer é que, tipo, às vezes você entra na treta e os adversários não percebem que tem outro assassino. Aí o outro cara chega matando todo mundo. Sim, é muito da hora. É muito fácil, tipo, você matar os outros. Mas o multiplayer tá difícil, mas matar os caras quando você tem visto é muito legal. Será que dá pra fazer missão? Não dá pra fazer missão secundária, coisa assim. Copy, né? Ah, acho difícil. Tem baús aqui. Estão aparecendo os baús pra mim. Play em público ou private? Private, acho que é só nós dois. Public vai chamar mais gente, eu acho. É, vamos private, porque lá tem se garantido. Ah, tu tá atrás de você, tu tá te encoxandinho. Pra mim, você tá do meu lado, mas acho que dá pra entender o que você quer fazer. Tá com quantas horas de jogo já? Cara, não faço nem ideia. Faz ideia? Não, mas não é muito não. Eu joguei um pouquinho na campanha, gravei os vídeos pra mostrar e parei. Quantos vídeos? Acho que sete ou seis. Entendi. Mostrando igrejas e afins, né? Fiz uma live de oito horas e tô com 11% de jogo ainda. Muito, muito, muito coisa pra fazer. Delicinha, quanto mais campanha, melhor. É. Deixa eu mandar que eu tô na live aqui também. Pessoal no Twitter vira assistir. Vira assistir. Tô gravando ao vivo na live do... Quando a gente ama a pessoa é assim. Eu dou a primeira arroba que aparece. Olha só, tem uma mulher. Ah, acho que eu já vi essa missão aqui. Ah, é? É, tem uma cutscene pra cada uma, né? É, e tem toda uma historinha. Essa mina aí roubava comida pra galera e tal. Só que ela acabou gerando revolta na população, tá ligado? Aí a população começa a se revoltar e foge. Um pouco do controle. E só. Aí só fala isso. Aí fala, tipo, ela era legal, aí ela fodeu tudo e... Você conseguiu terminar essa missão? Não. Travou tudo. Eu desencanei. Travou tudo. Tem uma hora que apareceu lá. Mate dois templários. Um abraço. Matei todos os templários da França e não terminou a próxima missão. É, eu tô fazendo isso também. Eu tinha matado dois caras e a gente matou que eu matei um. Aí eu matei o terceiro e não aconteceu nada. Gente, que legal. Tô muito feliz que tô jogando esse multiplayer. Você tá derrubando uma roupinha de couro enquanto a minha de seda. É. Sinto fraco. Eu me sinto sensual. Tá, deixa eu ver. A gente tem que fazer o quê? Defender. A gente tem que defender quem? A gente vai, triângulo. Aquelas duas piriguetas ali. Duas piriguetes. Cara, o que aliás ficou muito bom foi essa visão de águia também. Ficou sensacional, velho. É, funciona bem. Nossa, eu achei muito da hora. O visual do jogo é muito bom, né? Se você não tivesse queda de frame, ia ser tão foda. Olha o tanto de NPC nessa caralho, meu Deus. Nossa, é muito, velho. Eu vou ficar só aqui, dando aquela voltinha aqui pelos fios de eletricidade. Se não tem eletricidade, óbvio. É, só ficar olhando pra essas minas caminhar mesmo. Olha a sombra, poupando a sombra de uns brothers. Olha só, pôando a árvore. A árvore tá aprimorada também? É, tipo, antes dava pra subir em dois andares da árvore, né? No três, né? É, agora não dá. É, que é mais simplificável, né? Só um extra. Eita. Ah, não, tinha um negócio pra pegar aqui em cima. Eu quero subir. Eu também quero ver que porra é essa. Tem um brasãozinho. Sabe? Não dá. Tem que ir por aí mesmo. Deixa eu ver. Mano, a gente tá pegando brasão, então tá defendendo a morrer. Ah, os dois tão caminhando mal na paz. Ah, agora já deu pra ver de longe os inimigos. Se liga, ó. Cadê? Eles chegam, tipo, mó cara de pau no cu, tá ligado? Eita, acho que a gente tem que matar eles. Eu vou chegar aqui furtivamente. Vai, vai preparando. Ah, mas eles não fizeram nada. Eles deixaram elas passar. É, então vai agachado no cantinho. Não chama atenção. Não quero tretar, não. Vou de boa. Agachado. Sinto que talvez eu vou chamar atenção de um sem querer aqui. Eu passei do lado de um, ele nem ligou. Eu matei um só pra garantir. Só pela assassina. O cara caiu e ninguém viu. Caras tão voltando. Que espiranha. Eita, caralho. Ué? Elas tão bom de boa. Elas correram em cima dos caras. Que da hora. Meu Deus, eles são de dificuldade 5. É mais difícil de todos. Caraca. As minas tão na treta também. Olha só. Minas fogosas. Essa é a definitiva com cópia. Nossa, nossa. Caralho, é muito da hora as execuções. Meu Deus, eu tenho uma machadada no estômago. Já era, velho. Vocês tão usando a machada? Não, eu tô meio uma machadada. Eu tô ali com dor no útero. Que dó. Dor no útero. Nossa, assim. Ele tá bem nisso mesmo. Caralho, mas que mina burra. Caralho, você morreu. Morri, eu tô no chão. Porra, peraí de matar outro cara aqui. Demorou. Tem um cara batendo numa mina ali. Tem? Mas me salva antes, foda-se ela. Isso é o mais importante. Revive. Cara, que raiva. Me dá a mãozinha. Me dá a mãozinha. Que estranho. Eu tô... Eu tô... Os dois realmente putos que as minas estavam indo mal de boa e elas decidiram voltar. Aham. Minha mina quer combate. Ela quer fazer loucura. Caralho, eu não sei se eu tô fraco ou tô... Caralho, eu vou morrer. Eu vou tentar não morrer. Não tenho cura. Fumaça. Fumaceira. Ah, eu tenho cura. É verdade, eu não tô usando fumaça. Boa, tem que usar os itens. Os itens é o que muda o jogo. Acabou a minha cura, acabou a minha fumaça, acabou tudo. A pistola que é uma bosta nesse jogo, né? Nossa, é muito ruim. Opa, acho que não. Caralho, eu vou morrer. Ai, meu Deus, potife. Calma, eu vou aí te salvar. Deixa eu matar o primeiro. Muitos, 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 muitos. Morri. Cai. Não, não caí. Tem um cara matando uma das nossas piranhas aqui. Caralho, eu caí. Nossa, eu caí. Tô indo aí. Tô indo aí com tudo. Caralho, eu tô... Eu tô assim. Ó, a mina matou todo mundo, velho. Tô indo aí te salvar, peraí. Me salva. Vai, piranha. Baixa no cara, cacete. Tudo bem. Pode matar ele. A mina cai. Então, a arma eu achei muito bosta. Tá muito ruim de mirar com essa porcaria. Talvez você tem que fazer mais upgrade pra valer a pena. Pior que não tira nem mata alguns caras. Eu tentei assassinar uma galera com arma e não deu. Ó, eu peguei no seu joelhinho. Sim. E mexeu. Olha só. Me senti melhor agora. Você me curou com amor, viu? Com amor. Com amor é a alma de tudo, rapaz. Vou dar loot nos caras, porque sempre tem uns itens pra pegar deles. Ó, tem uns arruela aqui, ó. Tem um bró... Mata eles aí. Tchau. Vou pôr nos itens. Caralho, é verdade. Eles estão nível 5, que eles vão ter luxo pra cacete. Sim. Não, não. Não é realmente luxo. Ih, meu Deus do céu. Me viram, ó. Já matei um, mas o outro vai... Ih, o outro vai descer na porrada. Mata tudo. Mata tudo. Caralho, você tá com o facão venenoso, hein? Sim, eu comprei. Puta merda. Gastei todo o meu dinheiro só no facão. Valeu a pena. Foi um bom investimento. Por isso que eu tô com essa roupa de merda. Tá, eu peguei o quê deles, deixa eu ver. Eu peguei... Até agora eu não sei... O que serve isso aqui, Pati? Vem cá. O quê? Deixa eu ver. O que serve isso aqui, ó? Cadê você? É pra distrair. Você tá de um lado, você joga lá do outro lado do mapa e os caras vão ficar atrás do... Ah, eu posso segurar e jogar em algum canto. Não vi isso. Ah, esse negócio é bom pra distrações. Ah, olha só. A Pati vem ensinando Assassin's Creed. Mas sem dúvida, a melhor é a bomba fumaça, porque os caras ficam... Com licença. Desnorteado. Desnorteado. Ah, agora isso facilita bastante coisa. Ó, já estão indo pra cima das minas ali, ó. Ah, já vão chegar por trás, indo naquela faca. Isso. Ah, nem sabia que dá pra jogar bomba de fumaça também. Muito bom. É, só segurar o R1 e já era. Ah, já era. Nossa. Aí, porra. Aí, isso é assassino mesmo, hein? É? Caraca, essa foi brinda. Ih, tem mais. Profício. Porcaria. Dá aquela encostada aqui. Ih, ferrou. Me viram. Ih, caralho. O quê? Te viram? Me viram. Bom, é, chega por trás. Eu tô na treta aqui, chega por trás... Caralho, eu tô vendo nada. Fica invisível pra mim também, só por... Essa bomba é boa mesmo, né, velho? É. Ah, mano, como assim? Como é que eu morri? Ah, não, 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 Patife. Não, 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 Patife. Corra. Não tenho cura. Ah, morreu. Ah, perdemos. A gente foi uma missão nível 5. Caraca. É a mais próxima. É, eu tô nível 1, você tá no 2. Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos, beleza, velho? E, ó, o seguinte, não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que tá aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa pagininha aqui e com ela você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador, que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!